O Senhor vai operar, pra lá e pra cá, abra a boca e dê um glória, o Senhor vai te ajudar Entra na roda de fogo e deixa o fogo te queimar, vai queimar, vai queimar, fecha o fogo te queimar Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, eu tô falando bom dia porque agora é 8 e 5 da manhã Então eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo Mas a hora que vocês verem esse vídeo pode me dar boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim Enfim, hoje estou aqui para contar uma coisa pra vocês Que eu decidi, vou fazer pela minha saúde Você já ouvi falar na limpeza hepática? Já? Sim? Não? Pois bem, eu resolvi fazer porque, gente, eu ultimamente eu venho sentindo as dores abdominais, sabe? Minha barriga incha muito Ixi, aí às vezes eu penso que é por causa da lactose, que eu sou intolerante à lactose, né? Depois de ver já, gragar, me descobri esse negócio A gente lá na roça, bebia leite, comia leite pelo olho, pelo nariz, por tudo E não tinha nada dessas coisas, né? Mas eu acho que é com o passar do tempo, né? As coisas que a gente vai comendo, que a gente vai ingerindo, tanta coisa E quando eu já tô velhinha, né, gente? Shhh, tô velhando os 40 É, gente, tem que cuidar da saúde Então eu resolvi fazer essa limpeza hepática Entrei em um grupo aí, né, do WhatsApp Tem um doutor, o doutor Walter, que ele vai explicando tudo passo a passo pra gente Gente, e é cada depoimento Gente, se vocês verem cada coisa que acontece Então eu quero compartilhar com vocês todos esses dias E outra É uma semana só, gente, essa limpeza É uma semana, então eu quero compartilhar com vocês A minha semana, né? Claro É uma semana só Mas durante essa semana, todos os dias Você vai ter que só ingerir frutas e verduras Chás também, chás também, né? Você não pode comer nada de trigo Nada de açúcar Café, suco Chá preto, essas coisas Não, tá tudo cortado do meu cardápio O que eu vou poder comer É frutas, qualquer tipo de frutas, tá bom? Menos ameixa enlatada Ele já vem conservante Ele já vem aquela caldinha do açúcar Menos aquilo Agora qualquer outro tipo de fruta eu posso comer No café da manhã Eu posso comer um empim Posso comer uma batata doce Posso comer uma banana da terra Entendeu? Aí no lanche, das 10 horas Eu posso comer uma fruta Qualquer fruta que você quiser, né? Meio dia O que a gente vai comer meio dia? Verduras Como é a verdura, Jô? A verdura, gente, é assim Menos batatinha Você não pode comer Não pode colocar a batatinha Então você pode comer abóbora Você pode comer cenoura Repolho Chuchu Aí no caso aqui na minha, né? Esse dia aqui O que eu tinha na minha geladeira Era cenoura Chuchu E o repolho E o repolho e beterraba Cortei ela, né? E outra E o tempero Você só pode temperar com Verdura Com tomate E um pedacinho de pimentão E um pouquinho De sal grosso Ele disse que tem que ser o sal grosso Não pode ser aquele sal e o dada Tem que ser o sal grosso Entendeu? Coziei tudo E já tá ali Já tudo separadinho Pra o meu almoço Ah, e pode também comer No máximo Dois ovos cozidos Junto com a verdura Lanche da tarde Então, gente Já tô aqui com o vinagre orgânico, né? Água Minha vasilhinha Eu peguei essa daqui, gente Porque só essa daqui Tem as ml 50, 90, 100 Então eu vou tá medindo A 90 ml do vinagre Aqui, tá bom? Não tem preferência de marca Do vinagre Tem que ser orgânico Vamos lá Deixa eu ver se deu os 90 É, gente 90 ml de vinagre Tem que ser um líquido por dia Aí eu guardei esse líquido aqui, né? O pessoal tomou refrigerante no domingo Eu também tomei, né? Pra me despedir E aí agora, ó Pronto Colocou Agora é só completar de água E tomar durante o dia Viu, gente? Detalhe Não pode ser gelado Tem que ser natural Você tem que beber isso aqui Natural Não pode pôr na geladeira Tem que completar Tem que encher o litro Tanto, né, gente? A gente completou Aí como ele fica, ó É esse litrinho aqui Que você tem que tomar Durante o dia inteirinho Moleza, né? Porque você vai ter o dia inteiro Pra você tomar Esse litrinho aqui, né? Agora Vou pegar o copinho da minha filha aqui Já vou tomar aqui o primeiro copo Aqui junto com vocês Vamos lá, gente? Tem que tomar, né? Deixa eu virar aqui vocês Pra mim Deixa eu virar vocês aqui Pra bem pertinho de mim, gente Vamos lá Vamos lá agora Tomar Tem que tomar, gente Tem que tomar, né? Vamos aí Molezinha Vamos tomar Tomei, viu? Gente, tem que ser de guti-guti Porque se você for bebendo os golinhos Do golinho É difícil, viu? Botou na boca Empurra Nem respira Gente Eu vou bebendo ao longo do dia Gente O que vamos precisar Para a nossa limpeza hepática Você vai precisar De 5 pacotinhos De sal amargo Tá? Desse de 15 gramas Azeite de oliva Extra Vigie Gente, só serve o Extra Vigie De garrafa de vidro Não serve garrafa de plástico E nem de latinha Só serve mesmo De garrafa de vidro O galo Extra Vigie, tá bom? Esse daqui é 100% Esse daqui é 100% Azeite de oliva Extra Vigie Viu? E Vinagre de maçã Orgânico Tem que ser orgânico Gente, de preferência Orgânico Pronto Aqui vocês já Viu que eu fiz a minha bebida Que eu tenho que botar 90ml do vinagre orgânico Na garrafa de um litro E completar Com água Já completei Já tomei Esses daqui Gente É pro final do tratamento Entendeu? Eu comecei na segunda-feira Né? Então Vou até no sábado Sábado Que a gente vai usar O óleo de oliva O sal amargo Suco de limão E suco de laranja Daqui até lá Eu vou fazendo pra vocês Tá bom? Eu vou mostrando pra vocês O meu passo a passo Ok? Tanto gente Que eu tô mostrando pra vocês Aqui o que vai ser O meu almoço Né? Essa verdurinha Que pela cara Tá uma delícia E um ovo cozido Ainda nem descasquei Tá? Vai ser esse Hoje o primeiro dia O meu almoço Ok? Tanto a gente Pega a tarde já Agora eu vou lanchar Não vou comer Essas caixas de uva Né? Mas eu vou comer Essa uvinha aqui Aqui ó Como que é o pacote Diz né? Que a gente fruta Dá vontade Né? De manhã Eu comi uma manga Né? Agora de tarde Já Essa uvinha aqui Sem caroço Ok? Beijo Gente Estou hoje No meu segundo dia Né? Da limpeza hepática Essa daqui É a verdura Ainda de ontem Que eu fiz Né? Hoje gente Eu achei melhor Bater assim Ó Bati ela E vou comer Com dois ovos Conzidos Ontem eu comi A verdura Né? Inteirinha Com um ovo Hoje eu vou comer Hoje eu já bati Ela e vou comer Com dois ovos Gente Terceiro dia Né? Eu fiz a mesma Coisa de ontem Eu bati Pra fazer Tipo um cremezinho De verdura Né? Bati a verdura E vou comer Com Dois ovos Conzidinho Ok? Gente Deixa eu dizer pra vocês Hoje é meu último dia Do tratamento hepático Ai Gente E no último dia A gente só tem Até o meio dia Pra tomar esta garrafinha Aqui gente Ó De água com vinagre Ai Até o meio dia Viu? Nos outros dias Né? Então eles dão o dia inteiro Pra gente poder Consumir essa garrafinha E hoje só tem Até o meio dia Gente Detalhe Agora é 11h20 Vou ter que tomar Essa aqui Antes do meio dia Tá bom? Oi gente Olha só Hoje né? Como é o último dia A gente tem que tomar Um pacotinho desse aqui 4 horas da tarde O primeiro pacotinho Do sal amargo Né? Você dissolve Em 110ml De água morna E aí Toma Ok? Aí eu já fiz O primeiro pacotinho Era 4 horas Né? Como agora é 6 horas Esse já é o segundo pacotinho Porque meu intestino É muito lento Gente Muito lento mesmo E aí então Agora eu fiz Agora o segundo pacotinho 6 da tarde E o terceiro pacotinho 8 horas da noite E 15 para as 10 É hora do cocktail Pegue o cocktail Vá para seu quarto Posicione dois travesseiros Um em cima do outro Beba o cocktail E imediatamente Gente Deite de lado Com o ombro direito Para baixo E fique ali Quietinho Esperando o cocktail Agir E vocês verão O resultado Ok? Vou mostrar aqui O meu Gente Estou assustada Vocês sabem Que a gente tem que Evacuar na peneira Né? Porque só sai água Por isso que tem que Ser na peneira E olha o tanto De coisa Que saiu de mim Estou muito assustada Perguntei ao grupo O doutor me disse Que isso daí Era gordura no fígado E eu eliminei Um pouco dela Nossa Estou assustada O tratamento vale a pena Tchau Tchau Tchau